Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vlog da madrugada de hoje, eu quero falar sobre uma história que eu passei, sabe? Que foi bem, bem, bem chocante pra mim na época. Inclusive, né, até hoje eu não sei o que foi e o que não foi, né? Muita gente fala sobre lobisomem, que existe e tal. Principalmente pessoas mais velhas, né? Falam que lobisomem existe, que já viram, que tem histórias de família, de primo, de conhecido. E assim, é uma coisa, eu acho, que nunca foi confirmado. É, parece que nunca foi confirmado que lobisomem existe. Eu acredito que não exista, eu acredito que lobisomem é uma coisa, sabe, inventada, porque não faz sentido uma pessoa ser lobo, tipo assim, você é metade homem, metade lobo. Tipo, é muito estranho, muito bizarro. Eu já vi na internet, sabe, uma foto... Ai, desculpa, que eu não consegui... Eu vi na internet a foto, assim, de homem e cachorro. É um homem e cachorro, sabe, ele tem corpo de pessoa e tem cabeça de cachorro. É uma foto bem estranha. Inclusive, essa foto me deixou assustado por muito tempo. Ai, eu não consigo parar de rir. Era um vídeo que era pra ser sério esse vídeo, eu juro. Era pra ser um vídeo sério, mas eu não consegui. A foto do homem e cachorro eu não vou mostrar aqui, porque é muito, é muito, diria, assim... Até eu tenho medo de olhar, né? Não faz sentido existir um lobisomem, sabe? Uma pessoa lobo, assim, sabe? Não, mas o lobisomem... Eu achava que o lobisomem era uma pessoa macaco, sabe? Uma pessoa que... Metade pessoa e metade macaco. Mas, tipo, é pessoa lobo. Isso foi, acho que em 2011, por aí, não. Não foi em 2010. Eu tinha ido lá na casa da minha tia, né? Que eu gravei o vídeo lá. Aquele vídeo lá do... Da chácara, né? Que eu mostrei a casa e tal. A minha tia tinha ido lá só pra conversar, até ela... Mas ficou a tarde toda e só voltou de noite, né? Enfim, a gente foi, não sei o que... Ficou lá, assim, minha tia passou a tarde, não sei o que... E a gente voltou, eram as 7 horas da noite. Aí, né, eu me lembro que a gente tava vindo e tal... E a gente viu, né, na estrada, né? Eu, minha tia e tal... A gente viu na estrada um homem, sabe? Ele era muito estranho. Era um homem muito, muito estranho e a gente viu ele. Eu olhei pra ele assim... Tipo, eu achei estranho a roupa dele, sabe? Era algo muito preto e parecia um macacão. Porque cobriu todo o corpo dele. Era preto, parecia um macacão. Pra mim, aquilo era um macacão. Nada a ver de lobisomem, não. Mas, enfim... Aí, a mão dele, era estranha com a mão dele, que... Não sei, pra mim era uma luva. Eu não acredito que aquilo era a mão de lobisomem. Pra mim, aquilo era uma luva que ele tava lá... Que ele tava lá no mato, né? Aí, ele tava lá na beira da pista, assim, sabe? Sentado, mexendo em uma coisa lá, né? E a minha tia, né? A gente viu assim, minha tia... Olha só o que é aquilo ali. Era muito estranho, porque ele era um homem grande, sabe? Ele não era um pequeno, ele era um meio grande, assim, sabe? E ele era muito estranho. Ele ficava mexendo pra lá, pra cá. Aí, ele levantava, sentava de novo, levantava. E a gente tava vindo. Enquanto mais a gente chegava próximo, mais eu ficava assustado, né? Porque era muito estranho. Eu não entendia porquê, mas eu sentia um calafrio muito grande naquela hora. Eu sentia uma coisa ruim. Aí, quando a gente chegou perto, assim, sabe? Era escuro e tal. A minha tia jogou, assim, o farol, né? A minha tia ligou o farol. Quando ele ligou o farol, ele correu, assim, pra dentro do mato. Aí, quando ele correu pra dentro do mato, assim, sabe? A gente passou. Aí, quando a gente passou, ele voltou, assim, pra pista, né? E ficou olhando. Falei, gente, como era aquele? Porque ele correu. A gente achou que era assalto, tal. Que era ladrão, não sei o quê. E logo em frente, assim, sabe? Tinha um... Tinha uma... Como fala? Aquele negócio lá de... Que para o carro. Farol, parece, né? É, farol que não... É. Aí, tinha um farol, né? Aí, ficou vermelho. Aí, a gente foi para um farol. Aí, a gente ficou olhando pra trás. Quando a gente ficou olhando pra trás, o homem lá, o monstro... Não, não era monstro. Era homem. Ele veio correndo, assim, atrás do carro. Aí, quando ele veio... Agora, quando ele veio correndo atrás do carro, né? Eu falei aqui, corre, corre. Ele tá olhando pra cá. A minha tia achou que era um assalto, né? A gente achou, ah, é um assalto. Mas, gente, era muito estranho como ele corria, assim, sabe? Era muito bizarro. E, logo em seguida, quando a gente usou com um carro assim, Ele foi e voltou e entrou no mato. Foi muito bizarro aquilo ali, né? Porque eu achei que fosse um assalto. A gente achou que fosse um assalto, né? E aí, foi muito, muito assustador. Foi muito assustador mesmo. E lembro que quando ele tava chegando perto, Eu fiquei tão desesperado, com medo, Que eu achei que fosse morrer. Sério, eu achei que fosse morrer. Porque era muito estranho. Era muito estranho mesmo. Aí, quando a gente chegou em casa, né? A gente foi e falou, tal. Ninguém levou a sério na época, né? A gente não levou a sério. Essa coisa de lobisomem, tal. A gente nem passou pela nossa cabeça. Eu, na minha cabeça, aquilo ali era um homem Vestido com macacão. Tava com luva. Eu acho que ele tava... Sinceramente, eu acho que... Eu acho... Sinceramente, eu acho que ele tava cortando o mato lá, né? Eu acho que ele tava fazendo alguma coisa lá, não sei o que. Mexendo no cano, não sei o que. E... O motivo dele ter corrido atrás da gente, Eu acho que não foi. Eu acho que nada a ver. Eu acho que ele não correu atrás do carro. Eu acho que foi engano. Eu acho que ele correu atrás de alguma coisa lá, sei lá. A gente chegou em casa, né? A sogra da minha tia, ela ainda era viva nessa época, né? A gente chegou em casa, tal. A gente começou a contar, isso aqui, isso aqui. E essa mulher começou a assustar a gente, né? Essa mulher falou que lá, Nesse mesmo lugar onde a gente passava, É um lugar famoso por ter lobisomem. Tipo, a gente... Ah, nada a ver, isso não existe. E ela falou que já viu. Ela falou que quando era pequena, né? Que quando era jovem. Ela, a compaida dela, tá tendo o carro. E o lobisomem veio, correu, atacou o carro. E era parecido um homem macaco, assim, sabe? Um homem dobo. E a gente ficou bem assustado. Ficou sem entender o que foi aquilo, né? E o pior de tudo é que a gente não levou nada disso, A sério, sabe? Eu fiquei muito assustado depois disso. Eu fiquei muito mal, assim, sabe? O que mais me chamou a atenção foi a sensação que eu senti quando eu passei lá, né? Quando eu vi esse homem, né? Que tava lá, uma coisa... Eu senti uma sensação muito ruim, sabe? Um frio, uma sensação muito ruim. Um... Não sei, meu estômago ficou assim, mal, assim. E quando a gente passou, né? Quando ele corria atrás da gente, eu senti um desespero enorme. Mas até hoje eu não acredito que isso foi um lobisomem. Não acredito mesmo, mesmo, mesmo. Ah, eu tô até medo de falar sobre isso. Enfim, eu me lembro, né? Que lá em Recife era comum essas histórias de lobisomem. Que, tipo, arranhava a porta. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo de Storytime de hoje. Se você tem alguma experiência sobre lobisomem, se você acredita ou não, não sei o quê. Deixa aí nos comentários que eu vou adorar saber, conhecer mais sobre isso. E é isso. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.